E depois de anos viajando só nós dois, agora a família cresceu e vamos começar uma nova fase. Sempre ouvimos que era impossível viajar com criança, mas sempre falávamos que iríamos continuar para mostrar esse mundão para as crianças. E nessa primeira viagem, vamos passar um mês em uma casa que alugamos e não vamos sozinhos. Então, bora começar essa viagem. E essa alegria, mamãe, vamos viajar? Vamos viajar de avião! Primeira vez! Quatro meses viajando de graça, né meu filho? Eita vida boa! Seu pai viajou com 28 anos e sua mãe com 22. E você com quatro meses? E essa cara? De graça eu não viajarei nunca. É, de graça não. Isso de graça é só o Zaque, né Zaque? Só o pitico. Estamos colocando uma roupinha aqui nele. Mas é bonita, né filho? Tá parecendo que é a nossa primeira vez viajando. Gente, tá me dando um desespero, uma ansiedade, um medo. O Zaque tá aqui mamando. O Zaque tá levando as malas ali pra fora, já pedimos o Uber. E aí, Dener, como você tá? Eu tô um pouquinho ansioso. Ansioso? Porque o Uber tá devorando pra chegar, mas se acontecer isso outras vezes a gente entrou. A gente tá morando relativamente perto do aeroporto. Vai dar certo. Vai dar certo. E o bebê engasgando. Nossa, que alívio. Ainda bem que deu tudo certo, cara. Tô tremendo até agora, tudo nervoso. A gente chegou um pouquinho em cima da hora. A gente tava quase fechando o despacho do avião. Então, a gente conseguiu conversar e a Elisa conseguiu chorar um pouco ali. E deu certo com o bebezinho. Então, foi a carteirada com o bebê. Deu certo agora. Estamos decolando. O Zaque tá bem. Tá relaxadão. Pela primeira vez dele. Tá ótimo, né mãe? Tá dormindo aqui apagado. Pousamos agora e esse pitico acordou. Acordou agora. Você dormiu a viagem toda. Foi. É, você tá sorrindo. Você gostou? Você não viu nada? Nem vi entrando aqui, né? É. Só dormiu. Tem cinco minutos que você acordou. Se comportou, tá de parabéns. O papai, quando voou a primeira vez, ele quase se cagou de medo. Agora que a gente tava pousando, eu dei peito pra ele e ele se acalmou também. E também ele mamou um pouco da mamadeira, né? É por causa da diferença de pressão. Se ele sentia no vidinho, ele tava se mastigando, mexendo a mandíbula, dá uma aliviada. Então, ele não sentia muito a culpa. Eu acho, né? Não tô falando por ele, mas essa é a técnica pra fazer ele não sentir tanta pressão. É, ele tem que dar o peito ou mamadeira. Já chegamos em São Paulo, vamos dormir aqui hoje. E aí o nosso amigo veio buscar. Ó, o Isaac fez uma boa viagem. Tá tranquilão, vamos de boa. Tá tudo claro. É, o Daner tá ali, ó, arrumando o carrinho. Veio de boa, né? Tudo certo. Deu tudo certinho. As malas. E aí a gente desceu no aeroporto de Pombonhas e esse amigo nosso veio buscar a gente. Nossa, que foi muito bom. Tá falando uma favora. Salvou muito. Pega o pitico. Eu levo o carro inteiro, porque você não gosta de empurrar o carrinho aqui nesse negócio mesmo. Ah, tá. Você vai empurrando? Tá, eu vou levar as malas. Tá. Já chegamos aqui na casa dos nossos amigos. Estamos trocando, porque ele se sujou, trocando fralda. Né, filho? Vamos jantar e daqui a pouco a gente vai dormir, que amanhã tem mais. Chegamos aqui na rodoviária agora. Nossos amigos trouxeram a gente. E o Denner foi lá buscar os meus pais. Já estão aqui atrás. O Denner tá aqui também. Vamos tentar resolver, ver onde é... Vamos tentar agora ver aonde é que nós vamos pegar o ônibus. A rodoviária é bem grande. Parece um aeroporto mesmo. Ó, muito grande. Muita gente. E agora é 6 horas da manhã, né? Não, não. Não, já é 7 horas. 7? Ah, é verdade. 7h22. 7h20 já. Tô perdido, né? E o Zaque tá aqui, ó. Caputado. Não acordou pra nada. Veio da cama direto pro carrinho. Tá dormindo até agora. E os meus pais resolveram vir, né? Como eu falei, eles estão aqui. E eles vieram de ônibus lá de Campo Grande. E foi tranquilo a viagem. Foi 15 horas de viagem. Chegaram bem. Aí o Denner foi buscar, como eu falei. E estamos aqui. Indo para Paraty. Zaque acordou, tá aqui. Brincando com o voo já. Tá de boa. Né, filho? De boa, filho. Você já tá focando já na frente, né? É. Ele reconhece já as pessoas. Ele tá esperto. Sim, é 42. Lá no final. Sai 8h30? Sai 8h35. E que horas são? Ali, ó. 5h para as 8h. 7h53. E aí, estamos aqui dentro do ônibus. Tô dando uma má. E daqui a pouco a gente sai. Aí eu vou colocar ele na cadeirinha. Tá aqui, ó. Já. Tudo bem, tadinho. Tudo bem, tadinho. O ônibus parou aqui em Ubatuba Estamos descendo Vamos almoçar O Isaac dormiu o caminho todo Praticamente Três horas, né? Ele dormiu Aí acordou, trocou de roupa Porque tá calor Ele já tava reclamando, tava suando Né, filho? É Agora vamos descansar um pouco Comer aqui nesse restaurante Meus pais já tão ali dentro Antes de passar do que? A gente só dormiu É verdade Eu aproveitei que ele tava dormindo e dormi também Paramos pra almoçar Todo mundo comendo E o Isaac Né, Isaac? O Isaac ele come TT só Né? É só TT Aí a gente serviu, peguei peixe, salada Um macarrão com um pouquinho De caldo de camarão aqui Carne E mais peixe aqui também Agora falta pouco tempo pra gente chegar em Paraty E daqui a uma hora e meia mais ou menos Então, bora que tenha um chãozinho Acabamos de descer aqui do ônibus Deu tudo certo Tudo certo Quantas horas viajando já? 24 horas, né? Um pouquinho mais Um pouquinho mais Vocês saíram? Saíram um e meia da tarde De lá de campo grande Verdade Mas estão cansados? 26 horas Tudo pra ficar com a Elisinha Tudo pra ficar comigo e com o neto? Primeiro com o Isaac O André Estamos saindo agora da rodoviária E a gente resolveu ir a pé Porque é 200 metros só Então tá tranquilo Tô aqui com algumas coisas O tapetinho do Isaac Que a gente trouxe Aí algumas malas E eu tô aqui Com a mochila Meu pai com a mochila Então, deu tudo certo Vamos andando mesmo Porque é muito perto, né? É pertinho do centro A gente tá do centro histórico Tava por aqui Já chegamos aqui Estamos bem acomodados O Isaac já tá relaxadinho No mamar dele ali Tava amando Aqui, tá feliz Eu fico tão feliz dele estar assim Porque a gente tava muito preocupado Desde que comprou a passagem Ficamos ansiosos, né? Se vai dar certo Como vai ser o avião Eu tava mais preocupado Com o translado de São Paulo Pra Paraty Que a gente vinha de ônibus Era 5, 6 horas, né? Falei, puxa Vai dar problema Mas esse peticos Se comportou Se comportou muito bem Se comportou muito bem A gente já tá Bastante A gente tá instalado na casa Que a Elisa achou Alugou Foi A gente pegou pra 30 dias Foi 2.600 reais Não, 100 2.100 Foi 2.100 reais E foi pelo Airbnb, né? Aí eu negociei por fora Tava dando 2.300 no Airbnb Então a gente negociou E meus pais também vieram, né? Aí pagou uma taxinha Um pouquinho a mais Que eles vão ficar alguns dias E a gente vai ficar um mês É isso É, e a casa é super bem localizada, né? É Tem dois supermercados perto O centro histórico é perto Sim, é perto E como o Denner falou Nós realmente estávamos preocupados Sabe? Viajar, né? Com o bebê Sem saber A primeira vez Então a gente não sabia O que ia acontecer Eu tava com muito medo Parece que nasce uma mãe E nasce um medo, né? Mas deu certo Esse ptico é acostumado a viajar Desde a barriga, né? É É É um bebê viajante E agora vamos dar uma voltinha E passar no mercado também É, fazer comprinhas É, filho? Vamos Chegamos aqui no mercado agora Pra fazer a compra do mês Meu pai, ele veio direto Nas coisas mais importantes Do mês, né pai? É muito importante Você veio fazer Com algo de cara Você não precisa de arroz Feijão Né? Mistura Precisa isso aqui Ótimo O arroz mais barato aqui É esse de 1kg 8 reais 7,99 Bem carinho Aí tem o feijão também Tem o feijão preto 5,49 Bem a gente prefere O marronzinho Feijão marrom Mais barato, tá? Esse 6,99, né? O ovo tá bem caro 30 ovos 21,98 E a banana Aqui D'água 5,98 5,98 Tá normal Pra quem não é do Rio É de Mato Grosso do Sul Aqui é a banana na nip E chama de banana d'água E aqui o alho Tava 29 o quilo O molho 1,49 Esse aqui foi 20, né, pai? É 20 reais É, tá bom 2,200 Quase 3 mil É O óleo 5,99 É, mais ou menos Quanto? Tá a mussarela? 60 reais? 59,99 O mais barato? Ah, esse aqui, ó Mas é É, mussarela 39,90 É, o quilo, né? Ah, acho que Levar um desse Esse daqui Assim Tá tudo E aqui Tem 101 Tem uma portabela aqui Dezoito Pegar essa? Pode ser Tem um pouco 18 quilos Pegar um pão francês, tá? 13,98 É, vamos pegar Compramos aqui várias coisas O requeijão tá 3,99 Tava na promoção por causa da validade Mas dava pra comprar A carne tava 17, essa daqui Que carne que é essa, amor? Vê aqui É um peito bovino É um peito bovino Peito bovino Tava barato Cenoura tava 3,50 Cerveja Tava quanto? Latão? 6,29 É só latão Curiosidade daqui A maioria das cervejas são latão 6,29? É, esse daqui é 5,29 Estrela Galícia Uma holandesa E uma espanhola Eu tô europeu hoje Olha, e meu pai pegou aqui várias também Mas itaipava O seu pai é mais low cost Seu pai é cerveja de baixo custo com ele Qualquer um ele tá tomando, né? Ele aceita qualquer um A gente deu uma saída pra forrar o bucho E pegamos aqui uma porção de batata E uma porção de franguinho aqui É um franguinho empanado Bem gostoso Tudo feito na airfryer Tudo na airfryer E um chopezinho Todo mundo comendo aqui Menos o pitico Que só mama É O pitico tá aqui também, ó Com o chope dele Tetei Tetei É, que lindo Tetei 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 Tetei